Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia no csgo.net. Tamo com 500 dólares e hoje a gente vai estar testando a nova caixa aí do FKS Mandrake. Sim, a caixinha do FKS aí. Tinha a caixinha do Pedro e agora saiu a dele. Mano, vamos abrir 500 dólin na caixinha do FKS hoje. Ela parece que tá bem top, cara. Ela é 10 dólar, é bem mais barata que a nova caixa do Cachorro e é bem mais cara que a nova caixa do Salvo também. Então, meio termo total ali, velho. Vamos abrir e vamos ver quantos a gente consegue gastar 500 dólares nessa caixinha. Começamos com profit. O Pentodes Uptor é no mínimo 8 dólares. 18 dólares. Começamos com profit top. Mano, tem muito skin top nela. Tirando essas daqui, ó. A MAC-10 Noberfade é boa. Tirando o resto aqui, ela tem muito skin top. Olha lá, Decimator pode pagar. A Sirex paga. Não pagou nenhuma das duas. A Viera ficou perto, mas perdemos grana. Ah, conta nem um anti-bridge de 41 dólares e uma Neonord 12, 54. Interessante. Bem interessante. Vamos ver aqui agora o que vem pra gente. Cara, essa hipnótica, ela não paga bem, velho. Ela paga sim. Ela veio no estado muito bom, 19 dólares. Decimator. Caraca, essa hipnótica é 12 dólares. Eu não imaginava isso, cara. Foi profit. Nunca me imaginei que se a P90 fosse isso, cara. Ah, não. Foi essa daqui, né? Essa Glacier que tem na Bitcoin. Ela é 4 dólares. Acho que eu fiz isso aí pra carinha, velho. Mano, Xing Liu, BB Iron, 4, 4, 13. Prejuízo. Vamos ver aqui. 4 modos rápidos. P90 se move. Nossa. É. Tá. Prejuízo, FKs. Por enquanto, FKs nada de muito bom, mano. Pegamos um profit ali da Coenelente Brit. Não sei falar isso não, mas... Por enquanto, nada muito interessante. Ó, hipnótica de 19 dólares, 14, 5, 8, 47. É, não foi aquele profit, profit não. A gente começou com 497. Vamos ver quantos que a gente vai ter no final aí. Vamos ver... Tá. Essa daí pode ter dado bom. Essa aí permite que pode vincar, né? Vinte, doze, dezoito, oito, cinquenta e nove. Agora foi um profit interessante. Dez sete dólares de profit é bastante, cara. É quase... Sei lá, dezessete vezes cinco aí vai dar... Porra, quase cem reais. Hipnótica, Death Grip, Griffin e Decimator. Onze, oito, dezenove, quarenta e dois. Pagou a caixa. Tá. Agora foi prejuízo grande. Perdemos vinte dólares quase. Vinte e seis dólares a gente perdeu. Mano, IP7 White Oat, ela pode pagar muito, por exemplo, no Estados Unidos. Trinta dólar. Valor doze, trinta e cinco, cinco, oitenta e quatro. Agora dobramos o valor da caixa. Foi o maior profit que a gente teve até agora aqui. Beleza, foi ótimo. Queria muito dropar alguma coisa rara, mano. Opa, Vogue. Vinte e oito, quatorze e cinquenta. Mais um profit. Mano, uma survival já tá feliz, mas claro, uma Carambit Autotônica aqui, velho. Nossa. Vou virar mortal pra trás. Vamos ver. Big Iron. Quatro, cinco, seis, dezenove. Quatro rápido. Opa, uma Emerald Drago, uma Neonor, uma Hyper Beast. Mano, cento e trinta. Ó, começamos aí bem, seiscentos e trinta e dois, começamos com quatrocentos e novecentos. Eu sou louco, eu vou vender tudo e vou abrir de novo, cara. Não façam isso, mano. Eu tô no profit gigantesco. Mas eu vou abrir mais caixa do FKS, que eu gosto de testar daquele jeito. Colocar a caixa ao extremo, ó. Primeiro foi pro prejuízo. A chance de eu me ferrar aqui é grande, mas... Porque eu tô arriscando. Eu tava no profit de mais de cem dólar, fora o bônus. Um profit de uns trezentos dólares ali, fácil. Agora foi profit, só essas duas pagas. Ó lá, Hipnose não vem no preço bom, mas pagou, quarenta e três. É isso que eu falei, nem sempre ela vem dezenove. Ela deve ser Star Trek essa dezenove. Fica noventa se morre, pode vir de quarenta dólares. A Shizuay não é bom. Dez, dez, quatorze, quarenta... É, quarenta dólares em ponto, ó. Dez, dez, nove, vinte e quatro, Anubis, quarenta e três, beleza. Mano, ó. Neonor. Emerald. É, velho, de caro nessa caixa aqui. Que a gente pode pegar top e apontam no Mente Grit. A Neonor, a Hyper Beast. Essa P90. Não tem nada muito top, 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 velho. Nesse skin top. Além da Dragon Lord, né? Que é bem difícil. Tem uma Bloodsport. Eu queria mesmo, era uma faca, velho. Essa Guccizinha eu já tava feliz, mas... Eu ainda prefiro a Survival, que eu acho que deve ser um pouquinho mais caro. Não, é mais barato a Survival. Quanto a Nenamente, Breach, Phantom, Big Iron e The Smaker. Tá. Nossa, que prejuízo, mano. Eita. Isso. De seiscentos e trinta e um, a gente tava, né? Difícil, cara. Tô achando que a gente não vai ter o mesmo Profit, não, cara. Tô achando que eu fiz besteira em vender, hein, mano. É, tô achando que eu fiz besteira em vender. Bloodsport. Calma, pegamos a Bloodsport. Sessenta dólar. Mas não foi aquele Profit top, não. Bastante de gente abrindo caixa, ganhando o papo aí, ó. Bullet Queen. Opa, Hyper Beast, Hypnotic, Xinglau. Vinte, dezenove, treze, cinquenta e seis. É, caralho, essa Famas é treze dólares. Eu achei que essa Famas não valia nada, cara. Essas skins aqui da caixa da FK, essa elas enganam, tá ligado? Que é isso, velho. Essa Titânia eu sei que é barata. Griffin, Decimator, Phantom, trinta e cinco. Prejuízo. Vamos para as últimas aberturas agora. Essa daqui que eu fiz mais um de quatro e acabou o dinheiro. Vamos ver. Tem aqui vir algo bom nessa daqui, senão a gente vai sair no prejuízo do Profit. Ah, olha o que vem. Vem uma Emerald e uma Contra Mente Beat. Que isso, cara. Sessenta, sessenta, cento e quarenta e quatro dólares, cara. Caraca, a gente tá com seis, seis, seis de saldo. Sério, é que demônio. O que é isso, velho? E aí, o que é isso, velho? Terminamos aí com uma Monster Mashup. Hipnótica. Mano, estamos saindo do site com setecentos e trinta e dois. Profitamos, nossa, cara. Se você for contar que a gente começou com quinhentos dólares, é cinquenta por cento de bônus do código amigo, cinquenta por cento, mais quinze por cento de bônus do nick. Isso fora o brindezão que você ganha. Se você depositar aí, trezentos e cinquenta dólares, você vai ganhar um brinde aí de mais ou menos uns duzentos reais. Ou seja, trezentos e cinquenta dólares se depositar ali, você vai ter mais ou menos mais do que quinhentos. Trezentos dólares ali, você já vai ter mais do que quinhentos. Se depositar em uns quinhentos e quinhentos dólares. Deposito de trezentos dólares. Estamos saindo com setecentos e trinta e dois. Fora do site, as que são mais caras, tipo o saldo de uns e oitenta. Mano, oitocentos dólares fora do site, mais um brindezão de duzentos reais. Cara, profit em cima de profit. CSGONET. Utilizem o código amigo aí, mano. É nóis. Valeu, falou. Terminamos com esse saldo macabro aqui. Mas é isso. Caixa do FKS tá insano. Eu achei que não tava tão boa, mas... Cara, a caixa do FKS surpreendeu. É isso, guys. Valeu, falou. Fui. Fui.